Boa finta de Dani Alves, encarou a marcação, adiantou demais, perdeu a chance da Argentina, vem chegando com o Leone E estamos de volta então com mais um vídeo, dessa vez vou trazer aqui pra vocês então O clássico dos clássicos aqui da nossa América América do Sul melhor dizendo né Brasil-Argentina, jogo válido pelas eliminatórias Agora deixando um pouquinho a Copa do Brasil de lado, a gente vai de eliminatórias O Brasil vem com tudo, era Tite né Que vem com tudo aí, renovação grandiosa na seleção brasileira Espero que o Brasil consiga vencer mais um jogo então aí No comando do nosso treinador Tite E vamos com tudo pra cima da Argentina, o que o jogo não é fácil A gente sabe que a Argentina é uma pedra no sapato ainda mais Com o trio ali né, de ataque de Marinho, Guaim, Lionel Messi né Jogadores muito bons né E que provavelmente vão dar trabalho pra gente né O jogo é aqui no Maracanã A gente tá na dificuldade lendária Com 5 minutos, tempo bom Tudo certo, a gente vai pro jogo então Bora lá Brasil, vamos pra cima da Argentina E então, o hino nacional do Brasil então Eu acho que só tocou aí no do Brasil né Cara, olha aí, a fera Messi cumprimentando todos jogadores brasileiros Tudo certo A escalação do Brasil então Eu vi o hino, sabendo que você tá defendendo as cores do seu país De chuteira é uma sensação que você guarda pro resto da vida E agora a escalação da Argentina Destaque aí para o Lionel Messi Camisa 10 Despeça comentários né A gente sabe o que o Messi representa pro futebol hoje né E a bola vai rolar então Tudo certo, Brasil e Argentina Clássico dos clássicos Rolou Começou o jogo Pra cima Brasil Rojo Adivinhou ele o que ia fazer Ih, parou a defesa do Brasil O cruzamento é bom Quem é que sobe, afasta o Brasil Olha aí Neymar Já tenta sair jogando com o Felipe Luiz Boa finta de Dani Alves Encarou a marcação Adiantou demais Perdeu a chance da Argentina Vem chegando com o Lionel Messi Olha a chance E é o gol da fera Lionel Messi Vem cara Apertei Acabei cortando aí Meio que sem querer Infelizmente aí O gol Mais embaixo Quem é que chega Olha o Brasil Vem chegando com o Lionel Boa oportunidade Olha a chance Encarou a marcação O Lionel Vai bater Explodiu Na marcação Argentina Que sai no contra-ataque E vem a Argentina chegando Oportunidade boa Tô aqui mais atrás Messi Bateu Soltou o goleiro Olha a chance E é dos hermanos Iguaim Que coisa feia Bobeou a defesa brasileira Mais uma vez Cara Tá abertíssima A defesa do Brasil Vamos lá Com o Neymar Voltou na frente Garoto Vem pra cima Da marcação Argentina Neymar Encarou Boa chance Olha o gol do Brasil Vai pintar A batida O que demorou Bateu em cima Do goleiro Brincadeira O tempo que demorou O Hulk Renato Augusto E vem Felipe Luiz Encara a marcação Segura a bola Fica com ela Renato Augusto Quem é que chega O passe mais atrás Vamos ver Casimiro Puxou Perna direita Bateu Romero Defesaça Do goleiro Argentino Olha só Se não me engano Foi o Casimiro Que bateu Cara Tentou ganhar E ao fim Do primeiro tempo Então O que que tá acontecendo Com o Brasil Cara 2 Argentina 0 Brasil Só deu Argentina Messi e Guainha São todos Dos gols Argentina O Brasil Não se encontrou Até o momento Cara Lucas Lima Lucas Lima Vai ficar pra criar Então aqui No lugar do Hulk Tirar o Hulk E deixar o William No ataque Vamos mexer Então vamos tentar Fazer alguma coisa Pra salvar a seleção Lucas Lima Em campo O Brasil vai pra cima Vamos buscar Os gols que a gente precisa Isso Caiu a marcação Passe Mais atrás Lucas Lima Quem é que chega Bom passe Neymar Olha a chance De ver chegando O Brasil Oportunidade Cortou Coutinho Bateu E o cara Brasil É o gol Bateu Coutinho Grande jogada Pela direita Deixou os dois Na saudade Mandou a canhota No fundo Do gol Argentina 2 Brasil 1 Brasil com o cara 9 Segundo tempo Já viu Quem é que chega Ficou no chão E deu falta 15 minutos depois 15 minutinhos depois Olha o William Encara A marcação William Bobeou Olha a chance O William Vai fazer Olha o gol Brasil Head around William Brasil No bate e rebate A bola sobrou Ele mandou A bomba Meu amigo Tudo igual Tudo igual Brasil vem com tudo Mostrou que o negócio Vai ser diferente No segundo tempo Oportunidade boa Casemiro Tocou Olha o William Encarou A marcação A perna vira Até bateu Romero Defesa Do goleiro Argentinho Olha só O William Muito bem Bateu E o goleirão Fez grande Defesa Filavézio No lugar De Maria Agora Tirar o Coutinho E vou colocar Colocar o Lucas O Lucas acabou Canção 80 minutos De jogo Vem bola Jogada na área Vamos ver Olha a chance E é o gol Da Argentina Novamente Iguaim De cabeça Mandou no fundo Do gol Argentina 3 Luiz Vai do Brasil Que isso Cara Pra buscar O conto de parte Vem Com o Neymar Encarou A marcação Puxou Bom Passive Chegando O Brasil Olha só O William Bateu O Romero De novo Partidaça Do goleiro Da Argentina Novamente O William Finalizou E o goleirão Foi muito bem Nova E é isso Saindo o Messi Então Sobe Casemiro Fica com a sobra Oportunidade Pro Brasil Neymar Encarou A marcação Puxou Perna Direita Esquerda Bateu Joguei Pra fora É o fim Jogueira Infelizmente A gente Perdeu Infelizmente Perdemos Aí pra Argentina Argentina 3 Brasil 2 Partidaça Dos jogadores Antigos Que souberam Jogar muito bem Mas Infelizmente A gente Acabou Perdendo Mas é isso Espero que todos Tenham gostado De mais um vídeo Mais uma simulação Caso não se inscreve Se inscreva No canal Deixe seu gostei Para apoiar Deixe seu comentário Como é possível Respondendo E é isso Até a próxima Então Não deixe de participar Dos próximos vídeos E até a próxima De mais uma Ta noite Sim Lap low �